Olá pessoal, eu sou Cláudio Mendes, hoje nós vamos falar sobre o Chevrolet Onix Plus versão Premier 2021. Por dentro e por fora carros é o nosso canal no YouTube, tem como objetivo principal mostrar os veículos por dentro e por fora com o máximo de detalhe possível, inscreva-se em nosso canal, vá nessa parte onde está escrito inscrever-se, clique e se inscreva em nosso canal, que nós vamos conversar sobre veículos de várias marcas e vários modelos com muita variedade. O Chevrolet Onix Plus Premier 2021 pode ser comprado nas cores azul, vermelho, cinza, prata, branco ou preto ouro negro. O Chevrolet Onix Plus Premier 2021 chega com motor 1.0 turbo. Este motor tem 3 cilindros com 116 cv de potência coetanal gasolina e 16,8 kgfm de torque coetanal e 16,3 com gasolina. Faz, em média, 8,6 km por litro na cidade coetanal e 10,9 na estrada. Enquanto que com gasolina é 12 km por litro na cidade e 15 na estrada. Acelera de 0 a 100 em 10,4 segundos e tem uma velocidade máxima de 187 km por hora. As medidas do Chevrolet Onix Plus Premier 2021 são Comprimento 4,47 m, entre eixos 2,60 m, largura 1,73 m, altura 1,47 m, tem um tanque de combustível para 44 litros. E a capacidade do porta-malas é de 469 litros. Vem com freios a tambor na traseira. Rodas de 17 polegadas. Transmissão automática de 6 velocidades. Direção elétrica. Principais itens de série do Chevrolet Onix Plus versão Premier 2021 são 6 airbags, duplo frontal, duplo lateral e duplo de cortina, acendimento automático dos faróis, alarme antifurto, assistente partida em aclive, aviso sonoro e aviso de cinto de segurança para todos os passageiros, banco do motorista com regulagem de altura, banco traseiro bipartido e rebatível, câmera de ré, chave com sensor de aproximação, cinto de segurança do motorista com ajuste de altura, cinto de segurança traseiro laterais e central de 3 pontos, coluna de direção com regulagem de altura e profundidade, computador de bordo, conjunto de alto-falantes com 6 unidades, 2 tweeter, console central com descansa braço, controle de limite de velocidade, controlador de velocidade de cruzeiro, controle eletrônico de estabilidade e de tração, controle de rádio e telefone no volante, easy entry, abertura das portas através do sensor de aproximação, na chave, easy start, partida sem chave, entrada USB dupla para os bancos traseiros, apenas carregamento, espiritualizor externo, elétricos na cor do veículo, faróis dianteiro tipo projetor, friso cromado no contorno inferior dos vidros das portas, luz de condução de urna em LED, maçanetas externas na cor do veículo, maçanetas internas cromadas, Chevrolet MyLink com tela LCD sensível ao toque de 8 polegadas, integrado com smartphone, através do Android Auto e AP CarPlay, rádio AM e FM, configuração de áudio, Bluetooth para dois celulares simultaneamente e entrada USB, OnStar mais conectividade, Chevrolet mais Wi-Fi, painel de instrumento com tela de 3,5 polegadas digital em TFT, projeção para tela de smartphone sem uso de cabo, Isofix, sistema de freios com ABS, sistema de distribuição de frenagem EBD, assistência de frenagem de emergência, sistema de monitoramento de pressão de pneus, transmissão automática de 6 velocidades com opção de trocas manual, trava elétrica das portas com acionamento na chave, vidros elétricos nas portas dianteiras e traseiras, com acionamento por um toque antes de bagamento e fechamento, abertura automática pela chave, volante esportivo com revestimento premium, alerta de ponto cego, ar-condicionado digital, banco com revestimento premium, carregador sem fio, Aze Park, sistema de estacionamento automático, lanterna em LED, sensor de estacionamento dianteiro, lateral e traseiro, e acabamento interno na cor preto, jet black e cinza. O Chevrolet Onix Plus versão Premier 2021 sai a partir de R$ 82.890. Então é isso aí pessoal, eu quero ler a sua opinião a respeito do Chevrolet Onix Plus 2021. A sua opinião é muito importante para o nosso canal, escreve embaixo nos comentários o que você acha deste Chevrolet. Eu vou deixar aqui mais 4 vídeos em nosso canal para vocês darem uma olhada, tá? É só clicar no vídeo e assistir. Se você gostou desse vídeo, dá uma compartilhada, inscreva-se em nosso canal, dá uma curtida aí no YouTube, ok? Nós vamos conversar sobre veículos de várias marcas e vários modelos com muita variedade. Obrigadão!